Olá, eu sou Isabela Takaki e seja muito bem-vindo ao BMC Visões. Hoje teremos a visão de uma das figuras mais jovens da política brasileira. Ele foi um dos fundadores do movimento Brasil Livre, o MBL, destacando-se por suas fortes opiniões em defesa de reformas políticas e econômicas. Estou falando do deputado Kim Kataguiri. Antes de você continuar assistindo esse vídeo, eu tenho um recado para você. Eu sou Renato Batista, candidato do Kim Kataguiri a vereador em São Paulo, número 44999. Eu criei a Frente Anti-Boulos em São Paulo, a maior frente política de enfrentamento a esse invasor que quer ser prefeito da nossa cidade. Se você quer receber o nosso material na sua casa, clica no link ForaBoulos.net que eu vou enviar para você gratuitamente e para todo mundo que for da cidade de São Paulo. Kim, eu queria entender um pouco melhor da sua trajetória até hoje na política. Para isso, eu queria entender quem foi Kim na infância, na juventude. Você é jovem, muito jovem ainda, né? Mas quem foi Kim na infância? Você já tinha esse ímpeto curioso, questionador? Como foi? Olha, na verdade, eu tive alguns sonhos diferentes aí ao longo da minha vida do que eu queria ser, né? O primeiro, o pessoal até acha engraçado, que a primeira profissão que eu quis ser quando eu era criança era ser lixeiro. Porque eu achava incrível duas coisas. Um, ficar acordado de madrugada. Dois, porque eu era criança, né? Uma coisa fora do mundo, ficar acordado de madrugada. E outra, ficar correndo atrás do caminhão jogando um saco de lixo nele, né? Passado essa fase ali, com uns 10, 12 anos de idade, eu queria ser policial. Aí, meu pai me levou para uma estação policial. E aí, eu vi, eu lembro, eu tive uma imagem... Não sei se meu pai fez de propósito ou se foi por acaso o que aconteceu, né? Mas foi numa estaçãozinha, assim, no meio da estrada, bem pequenininha, que só tinha um policial. E, assim, ele estava com... A minha imagem inicial da polícia foi bem ruim, porque ele estava com os dois pés, assim, em cima da mesa. Com uma TVzinha meio chuviscada, assistindo um jogo de basquete. E comendo alguma coisa muito gordurosa que estava fazendo com que o papel ficasse transparente. Eu falei, não, não quero ser policial. Claro que depois eu fui ver que a polícia não era aquilo, né? Mas essa foi a imagem que eu tive ele quando era criança. E aí, depois, já para os 14, 17, né? Eu queria ser programador. E, de fato, eu prestei o vestibulinho da Unicamp, né? Para o Colégio Técnico de Limeira, o Cotil. Passei, né? Fui estudar, fui morar em pensão, né? Com 14 anos, fui sair de casa. Por gostar de game. Também por gostar de games, por querer ser design de games. Então, eu estudei, fiz o técnico em processamento de dados, né? Estudei programação ali na adolescência. Cheguei a trabalhar um período como programador. Mas, no meu último ano de colégio técnico, né? O professor de história começou um debate sobre o Bolsa Família e o que me levou a me interessar sobre economia. E que eu encontrei artigos ali de autores liberais. Acho que os dois primeiros que eu tive contato na internet foram o Ludwig von Mises e o Milton Friedman, né? Que depois eu acabei indo mais para a ala do Friedman do que do Mises. Mas foi onde começou o meu interesse por economia. E estudando economia, né? Ali por conta própria no colégio, eu comecei a me interessar mais por política, né? E aí, acho que a partir de então que eu decidi seguir, ter uma trajetória pública, né? Kim chegou a cursar economia pela curiosidade sobre o tema. Em 2013, ele publicou um vídeo no YouTube questionando o programa Bolsa Família. O que fez o aproximar de críticos ao governo da então presidente da República, Dilma Rousseff. O meu professor, a tese dele na época, né? Era de que o Bolsa Família não só era um programa social que ajudava as pessoas mais pobres, mas também que ajudava o país a crescer. E aí eu falei, bom, muito interessante e tal. Vou atrás para me aprofundar nesse programa que meu professor está colocando. E aí, lendo esses autores, eu vi, olha, política de renda mínima é boa, inclusive é uma ideia liberal, mas não faz a economia crescer. É uma distribuição de riqueza, mas que não gera riqueza. Não é isso que gera crescimento econômico, né? Então, foi a partir daí que eu comecei a me interessar mais por política, por políticas públicas, né? Como as coisas funcionam. O Movimento Brasil Livre surgiu em 2014, durante um período de intensa insatisfação política e econômica no Brasil. Kim Kataguiri foi um dos fundadores, ao lado de outros jovens ativistas. Em 2014, né? Eu sou um dos fundadores do Movimento Brasil Livre. A gente organiza uma manifestação no dia 1º de novembro de 2014, em defesa da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa e da Operação Lava Jato, que estava começando a surgir, porque o Grupo Abril tinha sido vandalizado logo depois da revista Veja soltar uma capa falando sobre a delação do Youssef, né? Que era a famosa capa do Eles Sabiam de Tudo, que era metade o rosto da Dilma, metade o rosto do Lula. Aí ocorre a nossa primeira manifestação, aí tem a fundação do Movimento Brasil Livre, reuniu ali cerca de 5 mil pessoas no MASP, né? A partir daí a gente organizou outras manifestações, a Operação Lava Jato foi avançando, teve um artigo no dia 1º de janeiro de 2015, do doutor Ives Gandra Martins, falando sobre a tese do impeachment da Dilma com base na compra da refinaria de Passadena, no Texas, e foi a partir da leitura desse artigo que eu propus ao movimento e nós organizamos manifestações pelo impeachment da Dilma, que acabou acontecendo ali em 2016, de 2015 a 2016 organizamos grandes manifestações, a maior manifestação da história do país foi no dia 13 de março de 2016, pelo impeachment da Dilma, foi a maior inclusive que os diretas já, e foi por ter esse contato com a classe política e perceber que a então oposição ao governo Dilma não representava os meus valores, não representava aquilo que eu acreditava, né? Você tinha como principal partido de oposição o PSDB, que não é um partido de direita, é um partido social-democrata, é um partido de centro, centro-esquerda, mas que acabava sendo a única opção da direita, especialmente em São Paulo, contra o PT, e a gente viu que não era aquilo que a gente acreditava, que até tinha alguns deputados do PSDB que eram mais à direita, mas as cabeças, as lideranças do partido na época não eram, inclusive hesitaram bastante em apoiar o impeachment, né? A gente custou, principalmente as lideranças no Senado, e daí veio a nossa decisão, né? Não só eu, mas outras lideranças do movimento disputar a eleição, porque a gente não tinha ninguém para nos representar, né? E a gente decidiu tomar a frente, a gente já estava ali sofrendo todo tipo de ataque e sentindo como que é a política na pele nas manifestações do governo Dilma, né? Eu me lembro da época até, ela colocou o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, para fazer um dossiê contra mim, eu tinha 18, 19 anos de idade, que é bizarro, né? O governo eu persegui, né? Um garoto de 18, 19 anos de idade. Até hoje eu tenho um processo, um habeas data, que é para saber o que é que tinha nesse dossiê, nunca utilizaram nada contra mim, também porque, não sei, o máximo que pode ter achado é que eu passei cola com alguém na escola, né? Mas, de resto, até hoje tem esse processo em que eu busco saber o que escarafuncharam ali da minha vida, porque eu estou curioso mesmo para saber. Nos últimos anos, as redes sociais transformaram a política redefinindo a maneira como candidatos e eleitores se conectam. Mas nem todos se adaptaram a essa nova realidade com a mesma facilidade. Políticos mais velhos, acostumados a campanhas tradicionais, muitas vezes têm dificuldades para navegar nesse ambiente digital dinâmico. Sem o domínio das ferramentas e da linguagem das redes sociais, eles encontram barreiras para se conectar com eleitores mais jovens e acompanhar o ritmo acelerado do debate online. Foram nas redes sociais onde as maiores manifestações dos últimos anos foram convocadas, mobilizando milhões de pessoas em torno de suas causas, como o impeachment de Dilma Rousseff. Você acha que a internet teve um grande papel em toda essa? Com certeza. A internet democratizou a informação, democratizou a própria democracia, a participação popular. Antes a gente tinha um monopólio de quais políticos e de quais influenciadores, de quais comentaristas tinham espaço na grande imprensa e eles tinham um monopólio da verdade, praticamente. E hoje não. Assim como eu me construí sem o apoio de nenhum grande veículo de imprensa, pelo contrário, sendo atacado por muitos grandes veículos de imprensa, várias outras pessoas têm essa oportunidade hoje também, graças à internet. Esses políticos mais velhos, mais antigos, eles estão apanhando com essa coisa de internet? Você acredita que... Com certeza. Não à toa tem um esforço tão grande. Não é só por parte do Supremo, não é só por parte do PT. Os deputados que não se elegem com redes sociais só apanham nas redes sociais, porque eles se elegem, muitas vezes, vendendo seu voto para o governo, que é uma coisa que, para um voto de opinião, para um voto ideológico, é péssimo. É um cara que, para o seu eleitor, ele parece que está cumprindo o papel de deputado federal entregando obras, mas não é o papel do deputado entregar obras. Então, para eles, é péssimo. E quanto mais eles puderem sufocar e controlar, melhor. Antes das manifestações de 2013, as pessoas com ideologias de direito estavam fragmentadas e com pouca representatividade política e social. Durante anos, a direita brasileira tinha um espaço limitado no debate público, especialmente após o fim da ditadura militar, quando a esquerda ganhou força e se consolidou em diversas esferas, incluindo a política, a mídia e as universidades. Durante muitos anos, o PSDB foi visto por uma parcela significativa da população como o principal partido de centro-direita no Brasil, principalmente em contraposição ao PT, que representava a esquerda. No entanto, as manifestações de 2013 e os eventos que se seguiram não apenas revitalizaram a direita, mas também lhe trouxeram novos adeptos. A direita estava adormecida ou a direita ganhou novos adeptos? Eu acho duas coisas. Acho que os direitistas estavam acanhados desde a redemocratização, porque as esquerdas colocavam qualquer pessoa de direita como um ditador, como um defensor de ditadura, como um defensor de golpe, o que não é realidade. Pelo contrário, o que a gente vê agora é o cenário inverso. As pessoas de esquerda defendendo as ditadoras da Venezuela, da Nicarágua, da Coreia do Norte, o PSDB fazendo sessão solene em homenagem a Mao Tse-Tung, na Câmara dos Deputados. Hamas. O Hamas elogiando o nosso presidente da República. Então, acho que o que a gente tem visto hoje é justamente o contrário. Há sim a direita democrática, republicana. Aliás, a própria ideia de democracia, da igualdade de poder entre os cidadãos, de ser uma cabeça, um voto, vem das revoluções burguesas, vem dos liberais. Então, eu acho que durante muito tempo a gente teve acanhado e envergonhado por não aceitar essa pecha de ditador, de autoritário. E aí a gente acabava não dizendo que era de direita. Agora, acho que a partir das manifestações não só você despertou essa coragem e mostrou, olha, tem muita gente que pensa como a gente e que não é ditador, que não é autoritário, nem nada do tipo. E também, acho que o segundo mandato do governo Dilma foi um período de maior conversão de pessoas à direita porque as pessoas viam o governo Dilma e falavam, você de esquerda é isso aí? Então, eu sou o oposto. O conservadorismo de Kim Kataguiri foi questionado por alguns setores da direita devido às suas críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Para muitos apoiadores do bolsonarismo, a lealdade ao presidente tornou-se um teste de autenticidade ideológica, levando a uma divisão dentro da própria direita. Como que você se classifica? Direita, direita liberal, conservador? Eu me classifico como uma pessoa de direita, de maneira geral, eu defendo o liberalismo econômico. Acho que com a guerra na Ucrânia, eu passei a ter uma pequena mudança de visão em relação à proteção de determinados setores estratégicos. Acho que, inclusive, uma viagem que eu fiz a Singapura no ano passado, que é um dos países que tem maior liberdade econômica, me mostrou que você não pode depender, levando em contexto a geopolítica atual, de tensão, de guerra, de polarização, não dá para você depender única e exclusivamente do fornecimento de determinados produtos de um único país ou de um único bloco geopolítico. Porque, se você entrar em guerra com aquele país, ou se seus aliados entrar em guerra com aquele país, seu fornecimento vai ser cortado. Então, é preciso ter um mínimo em setores estratégicos, seja de uma indústria nacional, seja de relação com o outro polo geopolítico, para você ter o fornecimento de insumos essenciais. Então, eu penso agora, me vem à cabeça a questão da produção dos semicondutores em Taiwan. É estratégico para o mundo, e se a China invadir Taiwan, coisa que vem ameaçando fazer há muito tempo, como é que fica o Brasil? Que, na gestão do Lula, está se alinhando mais à Rússia, está se alinhando mais à China, não vai poder importar semicondutores de Taiwan. E o que a gente vai fazer? Se nós não temos a relação, a importação de nenhum outro país. Então, eu acho que há alguns setores, sim, que, em razão do contexto que a gente está vivendo, precisam ser protegidos, ou, se não protegidos, a gente precisa importar de um outro grupo geopolítico, mas, de maneira geral, uma visão liberal economicamente, politicamente, uma visão conservadora, e o conservadorismo na política, a corrente que eu advogo, é a do Edmund Burke, o fundador do conservadorismo inglês, que é a visão antirevolucionária, de acreditar pela mudança nas instituições, não de mudança de cortar a cabeça de ninguém, ou de resolver na bala, mas não abandonar as tradições, não abandonar os costumes, não abandonar a história, e achar que tudo do passado está errado, e a gente vai fazer tudo do zero agora, vai fazer tudo certo, por acreditar que se a gente abre mão e destrói todo o legado que a gente recebeu dos nossos antepassados, e começa tudo do zero, a gente está fadado a cometer os mesmos erros, ou até erros piores, do que aqueles que os nossos antepassados nos deixaram, as instituições, a economia, o país que nos foi deixado, é o melhor do mundo? Não é, mas, há muitos erros, e muitos acertos, que foram cometidos pelas gerações anteriores, que a gente precisa considerar para construir o futuro, então nessa visão conservadora, eu acredito na política. Nas eleições presidenciais de 2018, Kim Kataguiri apoiou a candidatura de Jair Bolsonaro, esse apoio, no entanto, começou a se desgastar rapidamente, após a eleição de Bolsonaro, quando algumas divergências começaram a emergir. Por que rompeu com Bolsonaro? Porque ele traiu os valores que ele prometeu, durante a sua campanha, então, é sempre bom ressaltar, para mim, a coisa mais grave que Bolsonaro fez ao país, foi devolver os direitos políticos do Lula, porque foi graças à nomeação dos dois ministros que ele colocou no Supremo Tribunal Federal, que o Lula retomou seus direitos políticos. O voto do ministro Cássio Nunes, indicação de Bolsonaro, foi o voto, na lei da ficha limpa, que devolveu os direitos políticos do Lula. O Lula estaria solto hoje, mas sem direitos políticos, e não poderia ter disputado a eleição, não fosse essa nomeação para o Supremo Tribunal Federal. E com todas as críticas que eu tenho hoje ao ministro Alexandre de Moraes, que acho que abusa do seu poder, acho que propõe censura prévia, que extrapola os poderes do... invade a competência do poder legislativo, do poder executivo. As decisões do ministro Alexandre de Moraes têm sido referendadas pelos dois ministros indicados pelo Bolsonaro. Então, o próprio inquérito das fake news, quando foi criado pelo ministro Dias Toffoli, foi feito sem a provocação do Procurador-Geral da República. Foi aberto de ofício. Mas, o Procurador-Geral da República indicado por Jair Bolsonaro, primeiro, é um petista, é um amigo íntimo de Zé Dirceu, Augusto Aras, que inclusive me perseguiu, perseguiu o Movimento Brasil Livre, e que foi o responsável por acabar com a Operação Lava Jato, por soltar todos os criminosos, inclusive os principais eram os petistas, que haviam sido presos pela operação. E, no inquérito das fake news, ele se manifestou favorável à abertura do inquérito, mesmo abrindo mão do poder do próprio Ministério Público da União que ele representava. Para além disso, duas votações muito emblemáticas para mim na Câmara. Primeiro, três, aliás. Primeiro, Juiz de Garantias, o projeto do deputado Marcelo Freixo, que foi sancionado por Jair Bolsonaro, o Juiz de Garantias, que é a pior medida para a segurança pública, na minha avaliação, desde a redemocratização, porque você impede que o juiz que conduziu os julgamentos no inquérito, as decisões no inquérito policial, que ele depois julgue o criminoso. Ou seja, assume o novo juiz do zero que não conhece o caso. O judiciário sequer tem estrutura para isso, tanto não tem estrutura que o próprio judiciário suspendeu a eficácia da lei, mas Jair Bolsonaro, infelizmente, sancionou o juiz de garantias na minha avaliação para salvar o seu filho, Flávio Bolsonaro, que à época era alvo de investigações. Outra votação, a PEC da impunidade, foi proposta por parlamentares bolsonaristas e foi feito um acordo entre o Bolsonaro e o PT para votar, e basta ver, não precisa acreditar em mim, basta ver a página da Câmara dos Deputados, para votar uma PEC que impedia a prisão de deputado em flagrante de crime afiançável. Então, se o deputado fosse torturando alguém, ele não poderia ser preso. se essa PEC fosse aprovada, a gente conseguiu barrar. Outra que a gente conseguiu barrar foi a PEC da vingança, que aumentava o número de indicações políticas para o Conselho Nacional do Ministério Público, que é o responsável por punir promotores e procuradores que violam a lei. Só que, o que eles estavam querendo com isso? Utilizar o CNMP para perseguir promotores e procuradores que combatem a corrupção. Então, devido a todas essas traições, inclusive no campo econômico, o próprio ministro Paulo Guedes chamava a tal da PEC Kamikaze de PEC Kamikaze. Foi ele que deu o nome de Kamikaze. E depois, o próprio governo patrocinou a aprovação da PEC, que gerou um rombo de R$ 400 bilhões para o país. Então, eu acho que, em razão dessa incoerência entre o que foi prometido em campanha e depois do que foi feito no governo, eu passei para a oposição. O deputado tem sido um crítico contundente da gestão econômica do governo Lula, especialmente no que diz respeito à responsabilidade fiscal. Ele acusa o governo de promover uma política de gastança desenfreada, ignorando os limites orçamentários e comprometendo a saúde fiscal do país. Como é que você faz uma avaliação da atuação do governo hoje, principalmente nas questões econômicas e o futuro? O governo Lula é um desastre econômico, é um desastre ético. Inclusive, recentemente, eu sou membro da Comissão de Fiscalização e junto com o Tribunal de Contas a gente fiscalizou, por exemplo, as viagens da ministra Aniele Franco. E aí a gente descobriu que a ministra da Igualdade Racial, do combate ao racismo, gastou mais da metade do orçamento discricionário do ministério com diárias e passagens, inclusive com a passagem de 60 mil reais, que ela com certeza viajou de primeira classe para os Estados Unidos. Então, em vez de utilizar o dinheiro público para combater o racismo, ela é uma deslumbrada que está aí, como a Janja, viajando o mundo com o nosso dinheiro, inclusive levando aquela assessora racista que fez aquela afirmação infeliz contra os paulistas, que também viajou com o nosso dinheiro, também ficou em bons hotéis, também teve suas passagens pagas. Então, a ministra, inclusive, está sendo responsabilizada agora pelo tribunal por causa da minha representação. E o cartão corporativo do Lula também, eu comecei a, eu enviei o requerimento de fiscalização ao tribunal no ano passado, vai ficar pronto, como os valores são muito altos, a fiscalização fica pronta em outubro desse ano, a gente também vai pra cima nesse sentido e todo o desastre econômico que é basicamente o governo é aumentar gasto e aumentar imposto, pra poder financiar os seus gastos. O governo diz que está defendendo responsabilidade fiscal, mas com bolsa alheio. Em vez de cortar super salário de juiz, de promotor, de ministro do governo, eu junto com o vereador Glauco Braido de São Bernardo, nós barramos uma nomeação do ministro Marinho do trabalho pro, se não me engano, é pro conselho do SESC, em que ele acumulava o salário de ministro com o getom do conselho. Então, na prática, está recebendo mais de 70 mil reais que é acima do teto constitucional e tem dezenas de ministros do governo Lula fazendo isso. Então, peraí, você está exigindo um sacrifício da população que está pagando mais em compra online, que está pagando mais no imposto de renda, que ele não corrigiu, ele prometeu que era 5 mil reais e entregou menos de dois salários mínimos. Está pagando mais imposto, agora quer taxar ainda as corridas dos aplicativos e tirar mais do trabalhador, dos entregadores e dos motoristas. Enquanto os ministros estão recebendo super salário e o Lula e a Janja estão viajando o mundo e gastando bilhões de reais para não trazer nada para o Brasil, eles anunciaram 200 bilhões de retorno de investimento externo dessas viagens. O que chegou na prática foi menos de dois, menos do que foi gasto nas viagens. E aí, sem falar outros escândalos dos móveis também, que a gente também denunciou ao Tribunal de Contas da União, eu, outros deputados que estiveram junto comigo, o governo mentiu dizendo que os móveis tinham sumido e usou para comprar sofá de 100 mil reais com controle remoto, para comprar camas também de centenas de milhares de reais. E agora, só que está sendo responsabilizado pelo Tribunal para poder ressarcir os cofres públicos. Então, na minha avaliação, é um completo desastre, não à toa a popularidade do governo está despencando, inclusive no Nordeste, é o lugar onde a popularidade do governo mais cai, no Ceará, em Fortaleza, que é uma das principais capitais de sustentação do petismo. Hoje, a realidade é outra, a popularidade do governo está despencando. Primeiro na pesquisa, inclusive, eu sujei de direita, que é o capitão Wagner, lá, pré-candidato à prefeitura. Então, na minha avaliação, não há nenhum aspecto em que o governo Lula esteja indo bem, a não ser, claro, para os próprios petistas e para os seus próprios ministros. Em um momento decisivo para o futuro do Brasil, a necessidade de reformas estruturais se tornou um tema central no debate político. O país enfrenta desafios econômicos profundos que exigem mudanças ousadas e necessárias para destravar o potencial de crescimento. Muitos líderes políticos e econômicos concordam que, sem essas reformas, o Brasil vai continuar a enfrentar estagnação, desemprego e desigualdade. O primeiro ponto que deveria ser feito para melhorar o país é tirar o Lula da presidência da República. Enquanto ele estiver governando o nosso país, a gente não tem nenhuma perspectiva de aprovação de uma reforma estrutural, da gente rever mais uma vez. Infelizmente, e a minha avaliação, outro erro do governo Bolsonaro foi abrir mão da capitalização na reforma da Previdência. Agora a gente está com o rombo crescendo de novo e precisamos lidar com esse problema de novo. A regulamentação agora da reforma tributária para que não haja um aumento de tributação no consumo também é fundamental, mas a regulamentação sobre o governo Lula com certeza vai ter aumento de tributação. Você acabou desse texto que foi aprovado? Não, votei contrário ao texto que foi aprovado. Acho que o Senado inclusive piorou muito o texto porque IVA é um bom modelo e os países desenvolvidos do mundo praticamente todos adotam. Agora, como foi feito aqui com uma série de privilégios, com uma série de setores fazendo lobby para ficar de fora e os lobbies dos empresários amigos do governo e não porque tem uma justificativa técnica porque gera mais emprego, porque é mais produtivo, não. Está tendo redução de imposto a custas de todo o resto da população, que é o que já acontece hoje. A gente gasta 400 bilhões de reais em privilégios tributários e quem paga é todo o resto da sociedade que não tem o mesmo poder de lobby no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto para defender os privilégios. Então, acho que... Mas a gente ainda poderia salvar algo na regulamentação garantindo uma trava como a gente tinha feito no texto da Câmara impedindo qualquer aumento de tributação. O Senado foi lá e derrubou. amigo, nesses termos eu tenho a menor condição de votar. Governador Tarcísio ainda conseguiu fazer uma contenção de danos muito importante garantindo que o Conselho Fiscal, que é aquele que vai administrar a transição, a reforma, o sistema tributário, tem a maior representatividade do Sul e do Sudeste, coisa que a gente nunca teve em nenhum sistema tributário na história do Brasil, mas ainda assim o texto ficou muito ruim. Não à toa eu votei contrário no segundo turno na Câmara dos Deputados. E a gente também precisa enfrentar, na minha avaliação, uma das mais importantes que é a reforma administrativa. não é correto que um servidor da elite do funcionalismo público federal em quatro, cinco anos chegue no teto e aí o teto vira piso para ele pedir um monte de penduricalho e acumular vários recebimentos ali que ultrapassam os 44 mil que na minha avaliação já é um salário altíssimo para a realidade do Brasil, mas mesmo assim você tem por exemplo juízes mais de oito mil juízes no último levantamento já está desatualizado esse levantamento tem uns cinco anos que recebe mais de cem mil reais e o teto é 44. Então assim isso precisa ser enfrentado. Agora não vejo ninguém com coragem para fazer esse enfrentamento porque o Judiciário e o Ministério Público são duas instituições muito poderosas e as que mais concentram os super salários. Uma medida urgente para o Brasil agora? A reforma administrativa. para mim uma das coisas que mais assim mexe não é nem uma questão ideológica mexe no pessoal mesmo é você ter como eu coloquei para você gente recebendo cem mil reais de dinheiro público num país em que a cidade mais rica da América Latina tem setecentos mil miseráveis então peraí tem setecentos mil pessoas na cidade mais rica do país que é a cidade de São Paulo passando fome e ao mesmo tempo gente recebendo cem mil reais do mais pobre que é quem mais paga imposto no nosso país isso é para mim é a pior das coisas essa casta privilegiada que a gente tem não só no setor público mas no setor privado também a gente é um país patrimonialista em que se confunde o público com o privado então as elites privilegiadas que tem poder e influência junto ao governo fazem os seus lobbies para sufocar e massacrar os pequenos e os médios para poder crescer os seus negócios não porque estão fazendo bons produtos não porque estão baixando o preço porque estão aumentando a produtividade mas porque conseguiram alguma vantagem tributária ou regulatória junto ao governo o sequestro das agências reguladoras também que a gente vê no Brasil as agências deveriam servir para proteger o consumidor a gente vê as próprias empresas colocando seus representantes nas agências e defendendo as empresas então você vai recorrer a ANAC a ANAC vai lá e defende as péssimas empresas do setor aéreo que a gente tem a gente recorre a qualquer agência de vários setores distintos e o que você vê é esse sequestro que é reflexo dessa cultura de privilégio que a gente tem acho que sai reforma esse ano? não sai nem esse ano nem ano que vem nem em 2026 a gente só tem esperança de uma reforma administrativa no próximo governo o presidente Turlira ainda tentou e eu acho que era uma tentativa dele deixar um legado pautar a reforma administrativa mas o governo Lula já deixou muito claro que não topa discussão nenhuma nos últimos anos o Supremo Tribunal Federal tem sido alvo de críticas e acusações de inconstitucionalidade por parte de diversos setores da sociedade brasileira alguns críticos argumentam que o STF tem extrapolado suas funções ao tomar decisões que na visão deles invadem competências exclusivas do poder legislativo ou do executivo configurando uma judicialização da política essas alegações de inconstitucionalidade geraram intenso debate sobre o papel do STF na democracia brasileira enquanto alguns defendem que o tribunal atua como um guardião necessário da constituição outros veem suas ações como risco à estabilidade institucional do país que o caminho que a gente está trilhando é muito ruim é o caminho de autoritarismo é o caminho de destruição econômica isso eu não tenho a menor dúvida mas eu tenho a esperança ainda de que na eleição de 2026 a gente vai renovar dois terços do Senado e nessa renovação de dois terços pra mim eu como eleitor a principal pauta em que eu vou escolher o meu candidato ao Senado vai ser qual que é o seu posicionamento em relação aos abusos do Poder Judiciário e acho que boa parte da população vai ter o mesmo posicionamento e a principal pauta do Senado vai ser essa e daí eu tenho uma esperança de que se coloque um freio aos abusos que têm sido cometidos hoje das manifestações de rua em 2014 para a representatividade no Congresso Nacional como uma das vozes mais jovens representando uma geração que busca renovação e inovação no cenário público vozes jovens que chegam com energia novas ideias e uma disposição para questionar e exigir mudanças concretas e rápidas no país com a esperança de que a política possa de fato ser um instrumento de transformação e progresso o que você diria para o Kim de 17, 18 anos que estava lá na rua manifestando o que eu diria para ele olha eu acho que não diria nada porque segundo o efeito borboleta se eu mexo alguma coisa na linha temporal pode ser que o meu destino mude não eu acho que eu observaria e deixaria ele ele mudando porque o destino está bom um líder inspirador a Churchill sem dúvida nenhuma a Churchill o homem mais importante da sua época um líder que começa em uma posição elevada aí acontece o seu primeiro fracasso militar que leva ele para a base inclusive lutar na guerra na primeira guerra e depois ascender como uma liderança na segunda e que não fosse ele a humanidade não teria derrotado o nazifascismo então é um sujeito que é um exemplo de fibra moral um sujeito inteligentíssimo que exclusivo escreveu livros muito bons sobre a sua trajetória sobre a segunda guerra então para mim é um dos principais líderes da história do mundo ler e escrever com qualidade foi fundamental para poder chegar onde cheguei tanto passando na universidade como para fazer o trabalho de conclusão de curso como depois na minha carreira profissional como comentarista político colunista de jornal e depois vencendo duas eleições de deputado federal foi fundamental ler e escrever com qualidade absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados todos eles muito bem vendidos se você também quer fazer parte desse time das pessoas que possuem habilidade de ler de escrever de absorver aquilo que estão lendo de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade a gente está agora com o curso dos segredos da escrita se você se interessou é só você clicar no link da descrição do vídeo do vídeo do vídeo do vídeo Obrigado.